Pessoal, aqui é a casa da minha tia Laide, vou mostrar um ser que é muito louco. Um metro e setenta de pura sedução, dá um alô pro Brasil. E você? Eu? Entendeu? Você parece um macaco. Por quê? Você, é isso, eu escozei aqui, não tem nada. Tá bom, tia. Calma, tia. Calma, tia. Feliz dia da mãe. Não sou mãe não, tá? Tá lavando o pé aí, tio? Que pé bonito, tio. É lógico. A avó tá em casa. Ô, bicho, velho. Essa ideia é bonita. É bonito? Jove. É lésia, pô. É devagar. Vai o quê? É devagar, devagar, devagarinho, né, meu? É devagar. É devagar. É devagar, devagarinho. É lógico. Dá um abraço aqui. Dá um abraço aqui no seu sobrinho. Dá um abraço aqui no seu sobrinho. Coisa maravilhosa. Então, beijo aqui. Você, família, você sabe, né? É, mas é. É o quê? Filho de raparigo. Por quê? Não se comando com o ditado do povo. Pra cavalo, velho, rebeiro e o gabinovo. Não se comando com o ditado do povo. Pra cavalo, velho, rebeiro e o gabinovo. O que é isso? Errar, errar e errar. Pode falar, tia. Fala, minha deusa maravilhosa. Vilhosa, vilhosa. Tira uma foto comigo. Aí, ó. Ô, tio, e as mulheres, tio? Eu aprendi o outro, o outro, o outro, o outro, o outro, o outro, é, sabe que eu tenho mulher de 22 anos. É, quantos anos? Comprou. 22. Que ele fez o quê, tia? Que o quê que ele falou? Que ele falou o quê? O quê que ele falou? Eu tenho uma colega, é colega, né? É colega. O quê? Vai, vai, vai. Não é por aí não. Você vai mandar embora tio? Ô tio, manda embora não tio. Não, não, não. Só manda um beijo para cá. Eu até fechei a foto. Tchau gente. Tchau tio. Cadê seu filho rapariga? Filho de rapariga. Filho de rapariga. Filho de rapariga. Não, não, não. Vocês vão me bater? Olha. Quando você começar a usar brinco... Quem usa brinco é o que? Quem usa brinco é o que? É um pinguço. Ou é bicho ou bicho ou bicho. Eu gosto de você. Ah, nunca que ninguém gosta de mim. Você gosta de que gosta? É sobrinho. Sobrinho tem que respeitar a tia. Então, eu respeito. Qual que é meu nome? Não sei. Então, tá vendo? Você não me respeita. Você não sabe o meu nome. Fala tio. Aí eu falei para ele... Eu me chamo... Eu me chamo... Chivinho... Chivinho Joaquim da Simpa. Certo. Mas olha... Mentira. Não está achando o filme com ele. Tinhando. 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 E a sapeca? É? A sapeca. Tá boa demais, viu? Tá boa demais? Dura. Dura o que? Eu aperrestei para o namorado. É mesmo? Apereceu o que? Ele falou da sapeca. É uma raspa. É o que? Uma raspa. Raspa? O que é raspa? Arraspa tudo. Raspa... Tchau tio. Um beijo. Manda um beijo aqui. Um beijo. Diga, raparela. Tchau tia. Tchau.